A Polícia Civil no Nordeste Mineiro conseguiu arrecadar uma tonelada e meia de alimentos durante uma campanha da instituição. Olha que legal! Aproximadamente 90 famílias da cidade de Setubinha e Teoflotone foram contempladas, né? Os detalhes a gente vai ver aqui com o Fantone Pesce, a solidariedade. Fico Médios, nós falamos há poucos dias a respeito de uma campanha que foi deflagrada pela Siretran de Teoflotone. O delegado Robert Levi falou aqui no Balão Geral a respeito de uma campanha de arrecadação de alimentos para serem destinadas a famílias necessitadas aqui na região do Vale do Mucuri. Pois bem, vamos prestar conta? Vamos lá! Uma tonelada e meia, aproximadamente uma tonelada e meia de alimentos foram distribuídos em Teoflotone, na cidade de Setubinha. E essa campanha teve a participação do chefe do departamento, doutor Romulo Quintino, no apoio do delegado regional, doutor Amaury Albuquerque, e a coordenação operacional do delegado Robert Levi, lá em Setubinha, a entrega teve a participação da equipe da Polícia Civil de Malacaxeta, terra do Vitor Quintino. O pessoal lá ficou bem, viu, cidadão? Então foram 90 famílias contempladas, aproximadamente, uma parte em Teoflotone, também em Setubinha. Então esse é o trabalho humanitário, um trabalho de carinho da Polícia Civil com a comunidade, com as comunidades atendidas. E de onde vieram esses alimentos? Doações das pessoas que foram até a delegacia para fazer algum serviço, doação, mais voluntários, mais parceiros da Polícia Civil, que fizeram a doação espontânea para essa campanha. E é um trabalho da Polícia Civil que vai ser uma marca mais contínua daqui para frente. Então, o Nicomédi está aí, uma tonelada e meia de alimentos para as famílias de Teoflotone, Setubinha, uma ação humanitária da Polícia Civil. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. E aí, Fantônia e Peço, estamos juntos. A solidariedade, isso é legal, né? E aí, Fantônia e Peço, estamos juntos.